E o curso de turismo da OEA está com inscrições abertas para submissão de trabalhos no Simpósio de Turismo Sustentável que acontece de 21 a 26 de novembro em Manaus. Para mais detalhes, convidamos a coordenadora do evento, Suzy Simonetti. Tudo bom, Suzy? Bom dia. Olá, bom dia. Seja bem-vinda ao AmazonSat. Qual vai ser a proposta desse simpósio, Suzy? Esse simpósio está dividido, como você falou, em três eventos. Ele vai trazer o protagonismo comunitário, redes e empreendedorismo, tudo relacionado ao turismo. Então, a ideia é nós fazermos três eventos numa única semana e dando ênfase a esse protagonismo comunitário no turismo. Identificando quais são essas redes e como essas pequenas comunidades, esses pequenos empreendedores se integram e formam essa rede de colaboração em torno do empreendedorismo local. E essa programação, como você falou, ela vai ser dividida em três eventos. Quais serão individualmente? De 21 a 23 vai acontecer o Encontro Nacional de Turismo de Base Local, um evento já tradicional no Brasil. E de 24 a 26, o segundo evento, que são dois, que é o Encontro Nacional de Ecoturismo e o sétimo Encontro Interdisciplinar de Ecoturismo em Unidades de Conservação. Então, nós vamos reunir numa única semana pesquisadores, professores, acadêmicos, comunidades de todo o Brasil em torno dessa temática. Justamente isso. Quais são os principais pontos dentro dessa temática que serão debatidos durante toda essa programação? Nós vamos discutir turismo e meio ambiente, empreendedorismo comunitário, todas as questões que envolvem essas redes de colaboração e o ecoturismo em unidades de conservação, que essa é uma das questões centrais e hoje muito debatida no Brasil inteiro, no mundo, inclusive, podemos dizer assim. E durante essa semana, todos esses temas vão estar em conjunto sendo trabalhados inicialmente no Encontro Nacional de Turismo de Base Local e em seguida no Congresso Nacional de Ecoturismo. E, Suzy, como que foi pensado as temáticas desse grande evento que vai acontecer? Essa é uma temática, digamos, inovadora. Ano passado, há dois anos, o ENTBL, no caso, é um evento bianual. E ele foi trabalhado a partir dele as questões que envolvem a economia local. Então, a gente traz uma inovação no sentido de discutir quais as redes de colaboração dessas pequenas comunidades, como eles se articulam, uma vez que nem sempre há investimentos governamentais, esses investimentos são privados e há comunidades que há 30 anos desenvolvem, discutem o turismo, produzem seu artesanato. Então, a ideia é mostrar mesmo para o Brasil inteiro como que, principalmente, a Amazônia, ela está inserida nesse contexto e o turismo vem sendo desenvolvido nesses espaços comunitários. E em novembro vai acontecer, será realizado esse grande simpósio. E até quando os trabalhos, eles podem ser submetidos? Até o dia 29 de junho, nós estamos com as inscrições abertas para a submissão de trabalhos, artigos e pôsteres. Nós temos o site do evento, que ele pode ser consultado para que as pessoas façam suas inscrições. Temos ainda a página do Facebook, só você clicar, buscar Encontro Nacional de Ecoturismo, e você vai se deparar com o Facebook, que tem outras informações também acerca do evento. Existe algum pré-requisito para essa submissão? Os professores, acadêmicos, lá temos todas as informações, temos também um e-mail, que caso seja necessário, você pode acessar, e aí pode dirimir todas as suas dúvidas sobre a submissão. Mas toda a submissão pode ser agrupada em uma dessas temáticas e a pessoa fique à vontade para escolher. E a gente convida aqueles que têm interesse que possam vir e participar desse evento, que é nacional. São três eventos já tradicionais em todo o território, discutindo essas questões que envolvem turismo, meio ambiente, as áreas protegidas.